A Califórnia Bem à moda transmontana Qual é a mulher mais fina Daquela terra americana Alô, alô, portuguesa linda És sempre a mesma Maria Antónia És o retrato de Portugal Das lindas terras da Califórnia Alô, alô, portuguesa linda És sempre a mesma Maria Antónia És o retrato de Portugal Nas lindas terras da Califórnia Oh, linda Maria Antónia Dá-me carta de chamada Leva-me para a Califórnia Porque eu sim e não sou nada Em cada dia que passa Antónia, tu podes crer Eu peço a Deus a graça Para te voltar a ver Alô, alô, portuguesa linda És sempre a mesma Maria Antónia És o retrato de Portugal Nas lindas terras da Califórnia Alô, alô, portuguesa linda É sempre a mesma Maria Antónia És o retrato de Portugal Nas lindas terras da Califórnia A Califórnia eu visitei E ao passar por São Lourenço E ao passar por São Lourenço Maria Antónia eu encontrei De xerolinhas e lenço Com seu jeito de farina Bem na moda transmontana Qual a bela mulher mais fina Daquela terra americana Alô, alô, portuguesa linda És sempre a mesma Maria Antónia És o retrato de Portugal Nas lindas terras da Califórnia Alô, alô, portuguesa linda És sempre a mesma Maria Antónia És o retrato de Portugal Nas lindas terras da Califórnia Alô, alô, portuguesa linda És sempre a mesma Maria Antónia És o retrato de Portugal Nas lindas terras da Califórnia Alô, alô, portuguesa linda És sempre a mesma Maria Antónia És o retrato de Portugal Nas lindas terras da Califórnia Alô, alô, portuguesa linda És sempre a mesma Maria Antónia És o retrato de Portugal Nas lindas terras da Califórnia Alô, alô, portuguesa linda Aplausos